Fala pessoal, boa tarde, mais um vídeo da Tropic Audio, com as mini torres TA35 em 4 ouro, acabamento Black Piano, vamos lá! Fala pessoal, boa tarde, mais um vídeo da Tropic Audio, com as mini torres TA35 em 4 ouro, acabamento Black Piano, vamos lá! Fala pessoal, boa tarde, mais um vídeo da Tropic Audio, com as mini torres TA35 em 4 ouro, acabamento Black Piano, vamos lá! Fala pessoal, boa tarde, mais um vídeo da Tropic Audio, com as mini torres TA35 em 4 ouro, acabamento Black Piano, vamos lá! Obrigado.